Você achar que é possível colocar um pedaço de isopor de um metro de comprimento dentro desse becker de 600 ml sem quebrar o isopor? Tudo vai depender dos seus conhecimentos químicos. E qual o segredo de fazer o isopor sumir dentro de um becker? O segredo se chama acetona pura. A acetona faz o isopor liberar o ar que existe dentro dele. O isopor é formado por um plástico chamado poliestireno. E na hora que o isopor é fabricado, poliestireno misturado com um solvente, que toda essa mistura é esquentada, esse solvente evapora, se expande e o isopor enche de ar. É por isso que o isopor é tão levinho e é um ótimo isolante térmico. Na hora que a gente coloca o isopor na acetona, a acetona enfraquece a estrutura do poliestireno e deixa o ar escapar. Então essa meleca que sobra aqui no fundo do vidrinho ainda é poliestireno, mas sem as bolinhas de ar. E por que tem que ser acetona pura? Porque a acetona comum que a gente compra na farmácia é uma solução, é uma mistura de acetona com álcool e água e ela não consegue soltar o ar que existe dentro do isopor. E uma coisa bem legal é que a gente consegue reciclar essa meleca de poliestireno que sobrou aqui no fundo do becker. Eu vou tentar fazer a minha famosa estrela ninja. Sei que agora você vai me perguntar onde comprar acetona pura. Tô deixando um link aqui embaixo com uma página onde eu conto onde comprar quase todos os ingredientes que eu uso no Manual do Mundo, inclusive acetona pura. Lembrando que sempre que você for fazer uma experiência com acetona, você tem que pedir a ajuda de um adulto, você não pode cheirar a acetona em hipótese nenhuma e muito menos colocar ela perto de qualquer fonte de calor ou alguma coisa que esteja pegando fogo. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Tchau! 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 Tchau!